Foi na PR-180 a saída para Enéas Marques no local onde está sendo realizada as obras do contorno. Segundo informações colhidas no local, esse caminhão seguia sentido Enéas Marques quando o motorista fez uma conversão para entrar à esquerda e cortou a preferencial do gol que vinha no sentido contrário. O motorista do caminhão, que é de Capitão Leone das Marques, não sofreu ferimentos e contou detalhes do acidente. A gente estava vindo aqui pela saída da cidade para contornar, pegar uma mudança aqui do lado esquerdo. Aí quando a gente subiu pela esquerda aqui, vinha um gol em alta velocidade e atingiu já na lateral aqui do lado esquerdo. Foi um choque violento. Nossa, disse que arrancou o eixo, o caminhão até virou por dentro lá e quase conseguiu contornar e tirar da pista de volta. Arrancou o eixo, arrancou... é, danos materiais, mas graças a Deus três nós ocupando que estava, tudo bem. O motorista do carro, com placas de verê, sofreu ferimentos. Ele foi atendido por uma equipe do Samui encaminhado ao hospital. Outras duas pessoas também sofreram ferimentos e foram encaminhadas a atendimento hospitalar.